O que vai te falar? Fica, senta e rebola O que vai te falar? Fica, senta e rebola É tudo puto, vai me dando ser a casa Tá fada É tudo puto, vai me dando ser a casa Tá fada É tudo puto, vai me dando ser a casa Tá fada Quero ver você sentar Quero ver você sentar Senta, senta Senta, senta e rebola 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 O que vai te falar? Senta, senta e rebola O que vai te falar? Senta, senta e rebola Tá tudo puto, vai me dando ser a casa, tá fada Tá tudo puto, vai me dando ser a casa, tá fada Boi, loi, 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 loi O ein lagi oi, oi, doi, oi O ein lagi oi